Bem-vindos ao projeto MySelfie10, um projeto que pretendemos que fosse jovem, dinâmico, criativo, apelativo para os nossos jovens, para criar o gosto pela aprendizagem da língua, mas também que os ajudasse a crescer mais críticos, mais envolvidos, mais responsáveis e tolerantes nesta sociedade cada vez mais individualista e tecnológica em que estão a crescer. Quisemos que fosse efetivamente o autorretrato dos nossos jovens, construído por eles próprios, daí o jogo de palavras com o título MySelfie, que está intimamente ligado à identidade que quisemos criar neste projeto. O que queremos partilhar hoje são sobretudo as novidades, que acabam por ser também as mais-valias, porque tudo o resto que esperamos encontrar no manual de inglês está tudo lá. Vamos mostrar-vos sim a forma que encontramos de ajustar os materiais e os conteúdos às exigências dos alunos de hoje e aos nossos desafios enquanto professores na escola de hoje. Comecemos pelas peças do projeto e pela primeira grande novidade. Quanto às peças, temos claro o manual, versão do aluno e versão do professor, um workbook, um teacher's file bastante rico com argolas e separadores, o manual digital, os CD-áudios e, claro, todo o apoio da plataforma Aula Digital. A primeira grande novidade é a organização das áreas temáticas. A forma como estão subdivididas nas aprendizagens essenciais, permitiu-nos fundir as quatro áreas temáticas em três. Assim, temos apenas três unidades divididas em dez subunidades, pensando também na flexibilidade da gestão dos conteúdos para as duas abordagens letivas que temos atualmente nas escolas. Em três períodos e teremos quatro subunidades mais quatro mais duas, ou a divisão em semestre e teremos cinco subunidades mais cinco subunidades. Assim, para começar, temos claro a unidade zero, que pretende ser um momento de ice breaking, para permitir que os alunos se conheçam e possam construir um espírito de grupo, já que começam um ciclo novo e muitos deles também numa escola nova. E temos então depois as três unidades divididas em dez subunidades. Assim, temos a unidade um, o mundo dos jovens, a unidade dois, e é aqui que fundimos os dois temas anteriormente separados, media and technology, e depois a unidade três, o mundo de muitas línguas. Além das três unidades, é parte integrante desta peça também o MyGIF, MyGPS e a leitura extensiva, mas destas falaremos um pouco mais à frente. Passemos então às competências e o que propomos de novo em relação à abordagem destas competências. Como sempre pelo reading, nós sempre achámos muito pouco motivador chegar à aula onde vamos trabalhar reading e dizer, open your books on page 82, today we are going to read a text about, etc. E pensámos que uma das formas de tentar contornar esta questão seria uma página de preparação para a leitura. E assim nasceu a rubrica Getting Ready for Reading. Estas atividades são, no fundo, uma forma de motivação, de previsão, de ativar a curiosidade e dar um propósito à leitura. Podem ver aqui apenas uma proposta, mas todas elas serão sempre leves, lúdicas, apelativas. E no final destas atividades há sempre uma questão relacionada com essas atividades e que vão remeter para o texto normalmente uma atividade de previsão. Ainda em relação ao reading, e como puderam ver já pelo texto Travels in Europe, de Bill Bryson, optámos por um equilíbrio entre textos de autor e textos informativos ou factuais. Textos de autor são o que chamámos de textos com identidade, retirados de livros físicos, maioritariamente de Young Adult Literature. Foi exatamente sobre como estes textos podem fazer a diferença na aprendizagem da língua que falámos no nosso T-Talks, em fevereiro. Portanto, a apresentação continua disponível para visualização. São 20 minutos e penso que poderá ser bastante interessante, já que tem bastantes propostas práticas. Na sequência desta seleção de textos de autor, apostámos também noutras tipologias de texto com que o aluno se identificasse e nada melhor do que usar textos autênticos. Por exemplo, temos aqui um discurso de Ed Sheeran, a ser trabalhado como texto de reading, mas que também podemos usar como áudio ou mesmo como vídeo. Há sempre duas versões do áudio, standard e slow, e a possibilidade de acompanhar a leitura no manual digital, tipo karaoke, com destaques a acompanhar a leitura linha a linha. O título deste texto é Embrace Your Quirks. Vamos descobrir qual a quirk do Ed Sheeran. O título do Ed Sheeran. o National Health Service, um dia, eu espero que você tenha o mesmo. E eu perguntei um eardrum no meu lado, no meu lado do meu eardrum. Então, estarei o meu problema, quando eu fui para a escola. Mas é ainda mais difícil, e o que eu encontrei mais difícil sobre isso era saber o que dizer, mas não realmente poder expressá-lo na forma correta. Seguimos este princípio dos real-life texts também, na rubrica do listening, na rubrica do watching. Vamos tendo muitas atividades elaboradas através de short videos e muitas vezes numa rubrica conjunta de listening-watching ou listening-reading e podemos optar entre apenas ler, apenas ouvir, ou ler e ouvir, ou ouvir e ver. Portanto, muitas possibilidades para adaptar a cada turma. Aqui estão alguns exemplos, canções com versão karaoke, trailers de filmes com exercícios associados, medleys de músicas, entre muitas outras atividades. Passemos agora ao vocabulário, uma parte tão importante da aprendizagem da língua e sentimos que é sempre um pouco relegado para o segundo plano e quisemos dar-lhe um papel mais relevante. Assim, temos muitos exercícios de vocabulário, quer específico das áreas temáticas, abordado muitas vezes de forma criativa, quer vocabulário mais geral, vocabulário do dia-a-dia. Além destas páginas específicas para trabalho de vocabulário, criámos uma rubrica, Words at Work, onde também desenvolvemos algumas áreas de vocabulário específicas decorrentes dos textos estudados, como, por exemplo, idioms ou phrasal verbs, entre outras coisas. Passemos agora à gramática e falamos das novidades. Logicamente, há coisas que são dados adquiridos para todos, que a explicação é faseada, com sistematização e exercícios contextualizados. O que queremos destacar é mesmo o apoio muito consolidado aos conteúdos gramaticais. No final do manual, vamos encontrar o MyGPS, um guia bilingue, inglês e português, para a gramática, a escrita e a oralidade. O MyGIF, com uma bateria de exercícios de consolidação de todos os conteúdos gramaticais que vão sendo abordados ao longo das unidades. E, além deste apoio, no próprio manual. Temos novidades na componente digital. Com uma proposta que, pessoalmente, adoramos, Grammar in Action, onde vamos ter pequenos certos, cenas de filmes conhecidos, onde surge o conteúdo gramatical de forma contextualizada a ser usado pelas personagens. Vamos ver um exemplo. Quando eu saí, ela era uma garota. E uma mulher tinha tomado seu lugar. Mas ela tinha esquecido a sua roupa. E voltou para conseguir. A taxa tinha que parar para um homem que estava cruzando a rua que estava saindo para trabalho cinco minutos depois do que ele normalmente faz, porque ele esqueceu de dizer que ele estava falando. Apresentações em vídeo de todos os conteúdos gramaticais em substituição dos PowerPoints são animações com explicação passo a passo e exemplos ilustrativos. Vamos mostrar-vos também um exemplo. Quando Prince EA gave a speech at the Bloomberg Global Business Forum, ele já tinha um bilion de views on Facebook. Had, had, é a past perfect. Do you still remember its form and use? You use the past perfect to refer to an action that happened before another action in the past. As you can see in the timeline, there are two actions in the past. You use the past perfect to express the action that happened first. He had already had a billion views on Facebook. And the past simple to introduce the action that happened later. Prince EA gave a speech at the Bloomberg Global Business Forum. We also use the past perfect to give the idea that something happened before a specific moment in the past. Em relação às competências de produção, o speaking e o writing, a palavra-chave para a nossa abordagem é scaffolded. Os dois grandes aspectos que gostaríamos de focar são, em primeiro lugar, as atividades de preparação prévia, uma espécie de brainstorming de ideias antes de partirem para o exercício de escrita ou oralidade propriamente ditos, e a organização esquemática e as propostas de suporte linguístico para os expoentes que poderão utilizar, descrever, concordar, discordar, exprimir opinião, etc. E isto vão encontrar em todas as propostas, quer de writing, quer de speaking, bem como, tal como vimos anteriormente, o apoio extra no MyGPS. O writing tem ainda o apoio de apresentações em vídeo com explicações e exemplos para cada tipo de texto trabalhado no manual. Vejamos o excerto do exemplo do speech, um dos tipos de texto que trabalhamos. A Noêmia já mostrou como abordámos e apoiámos todas as skills formais, mas sabemos que hoje em dia a aprendizagem da língua é reconhecida como um instrumento ideal para desenvolver outro tipo de competências tão essenciais, nomeadamente as enunciadas no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Daí a nossa aposta em rubricas que desafiem os alunos a desenvolver a criatividade, o espírito crítico, a tolerância, a colaboração, o desejo de saber. Falamos das chamadas 21st Century Skills. Estas são abordadas explicitamente em três rubricas no final de cada unidade. A rubrica Mingled Project. Aqui damos espaço à interdisciplinaridade patente nas aprendizagens essenciais. Ofrecemos uma opção de projeto para cada área curricular, ciências, economia, humanidades e artes, dentro dos temas de cada unidade que colocámos em diálogo com conteúdos de disciplinas específicas de cada área. Temos, de seguida, uma rubrica Through Other Eyes, que promove a competência intercultural, uma competência que surge agora bem distinta nas aprendizagens essenciais. É importante para desportar os alunos para a importância de uma cidadania responsável, de respeito e tolerância para com o outro e apresentámos também para os professores uma proposta de grelha de avaliação desta competência. Finalmente, a rubrica Culture Experts. Como o nome indica, queremos oferecer atividades que despertem nos alunos interesse por acontecimentos ou factos culturais, históricos e artísticos, sempre relacionados com a temática em estudo, claro. Gostávamos também de destacar três mini-rubricas, que vão surgindo ao longo das subunidades, sempre que é oportuno, para dar voz ao aluno. Afinal, chamamos o projeto de MySelfie para isso mesmo. É aqui que o aluno é chamado a criar o seu autorretrato. Nestas mini-rubricas, que podemos explorar como entendermos, em pequenos momentos de oralidade ou de escrita, vamos poder desenvolver competências tão importantes como Critical Thinking, Creativity, Decision Making. São elas. What if? Vamos pôr os alunos perante dilemas ou situações que exigem tomadas de decisão. My Views. O objetivo é dar voz aos alunos para que este assuma uma atitude crítica e reflexiva perante as temáticas a abordar. E My World. Pretende-se que os alunos saiam dos seus quadrados e se envolvam efetivamente com o mundo lá fora e reconheçam semelhanças e diferenças entre o seu mundo e o dos outros. Ainda uma rubrica que serve de espécie de estratégia para desenvolver a capacidade de estabelecer relações é a nossa Food for Thought. Uma citação que surge no início de cada subunidade, como Lead In ou Brainstorming, da temática, que vai ser retomada mais tarde. E onde? No final de cada subunidade, onde temos, para além da habitual rubrica de Summing Up, onde fazemos a consolidação da gramática da subunidade, a retoma dessa citação inicial. E porquê? Decidimos que devíamos consolidar também as questões temáticas. Então, pegámos nesta rubrica Food for Thought, que apareceu pela primeira vez no início da subunidade como teaser, ou para fazer brainstorming do tema, e recuperámo-la aqui. Vamos agora discuti-la, já depois do tema tratado. O aluno terá agora, com certeza, uma opinião mais informada para discutir o que significa e relacioná-la com tudo o que aprendeu com as atividades da subunidade. E também, no final de cada subunidade, temos uma rubrica mais lúdica, o Play It Cool. Pode estar relacionada com o vocabulário, com gramática, ou apenas com o tema em si. É um momento de descontração e de pausa para terminarmos. No final do manual, temos três complementos, o MyGPS e o MyGIF, de que já falámos, e ainda a nossa proposta de Extensive Reading, onde tentámos realmente fazer algo de novo, de diferente. A obra é Wonder, de R.J. Palace, numa versão adaptada e abreviada, mas o que propomos é uma leitura dinâmica, com espaços de opinião, de previsão, de criatividade, com QR codes que dão acesso a excertos de diálogo ou excertos da versão filmada do livro. Achamos que pode ser uma experiência de leitura bastante envolvente. Associado ao manual e um complemento muito importante, temos um workbook. Logicamente, como todos os workbooks, tem exercícios de vocabulário, exercícios de gramática e testes formativos para preparar o momento de avaliação. A primeira novidade é que, para além do vocabulário já trabalhado no manual, tem exercícios de expansão vocabulário mais desafiantes, para darmos ainda mais ferramentas aos alunos. Ouvimos tantas vezes que o vocabulário é sempre pouco trabalhado. Esta é a resposta que quisemos dar. Novidades no workbook são também estas três rubricas. A primeira rubrica intitula-se Creative Writing. Queremos que os alunos deem asas à criatividade e à imaginação, sempre com ideias fora da caixa. A ideia é praticar a escrita de forma menos formal, mas mais divertida e original. A segunda rubrica intitula-se Pick-a-Book Time. Quisemos criar a oportunidade de encurtir nos alunos o gosto pela leitura e a vontade de ler mais. Propomos livros da chamada Young Adult Literature e usámos os excertos quase como teasers para motivar os alunos a escolher um deles e lê-lo. Integrado no workbook, temos uma secção que, pessoalmente, achamos que os alunos vão adorar. Temos um mini-livro que chamamos Fantasy Challenge. Este mini-livro oferece um conjunto de jogos muito divertidos. Vão desde andotas, adivinhas, puzzles, quebra-cabeças, desafios linguísticos. Além de ser desafiante e divertido, tem este aspecto super apelativo. De início, pensámos este livrinho como uma boa opção para ter à mão para os nossos fast finishers. Mas achamos realmente que todos os alunos vão adorar ser desafiados pelas propostas. Está só a faltar uma componente muito importante em que apostámos muito. Para ajudar a facilitar o nosso trabalho, nós, professores. O Teacher's File. O nosso caderno de apoio aos professores, organizado em separadores. Vamos ter separadores para planificações e planos de aula. Um separador para explicar e alencar todas as ferramentas digitais. Três separadores, um por unidade, com exercícios adicionais e testes para todas as competências, divididos em Standard e Inclusion Worksheets. Um separador com ideias para projetos mensais, muito ligados às questões de cidadania, a que chamámos celebrations, e sugerem também trabalhar International Days celebrados naquele mês. Um separador Follow-Up Activities para complementar alguma página do manual. Quantas vezes temos um texto ou um exercício que nos apetecia explorar mais? Está aqui neste separador. Se temos um texto retirado de um livro, por exemplo, que tem uma versão em filme, aqui temos uma ficha para explorar o filme. Um separador com propostas de 10-minute tests, fichas de correção rápida de escolha múltipla para gramática e compreensão do oral. Por fim, também parte integrante deste Teacher's File, temos os Speaking Cards. No momento de nostalgia, decidimos incluir mesmo cartões físicos, embora também haja a versão digital, claro, com atividades variadas para trabalhar oralidade, individualmente, a pares, tipo exame, jogos de memória, de descrição, de previsão, de criatividade e é esta a organização do nosso Teacher's File. Mas há mais! Há mais, sim! Há toda a componente digital. A acompanhar as peças do projeto, temos depois os CD-áudio para quem ainda necessitar, se bem que todo este material vai estar disponível na aula digital e diretamente acessível no próprio manual interativo, onde podemos resolver as atividades também de forma interativa, onde temos acesso direto aos exercícios do manual e a respectiva correção, bem como outros componentes do projeto e mais uma série de ferramentas digitais. Teremos também a app do manual, acessível em qualquer lugar através de um smartphone. Esperamos ter conseguido passar-vos o que está por detrás da construção deste projeto e, como sempre, não construímos os nossos projetos num vazio. Procuramos sempre um conceito que nos guie e, à volta do qual, pensamos e elaboramos as nossas rubricas e a nossa abordagem. Desta vez, queríamos que fosse efetivamente o autorretrato dos nossos jovens, construído por eles próprios e daí, novamente, o jogo de palavras com o título My Selfie, que está intimamente ligado à identidade que quisemos criar neste projeto. O que gostaríamos de vos pedir é que, quando tiverem o manual convosco, o analisem à luz desta apresentação. Vejam mesmo como operacionalizamos, como concretizamos tudo isto que acabámos de mostrar para poderem confirmar a qualidade dos materiais, a inovação das abordagens, a organização fluida, a estrutura cuidada, para perceberem como tentámos, baseadas na nossa experiência de todos os dias nas nossas escolas, onde lutamos todos e todas com os mesmos desafios, como tentámos pensar tudo ao pormenor para chegar a todos os nossos alunos. E, claro, somos suspeitas, mas adoramos o resultado final. MySelfie, your students' self-portrait. Challenge your students to express themselves, to interact with their world, to confront themselves with choices. MySelfie will give your teens a voice by challenging them to grow more engaged, more creative, more critical, more self-reliant. MySelfie, it's supportive, it's fun, it's enriching, it's inclusive. Give your students the chance to identify themselves with their course book and say, this is mySelfie.